O Espírito de Deus Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. 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 Move em ti Perto quero ser Perto quero ser Perto quero ser Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Junto Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias As circunstâncias Adorarei Adorarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Amém Não, não há Não, não há Não há mal Que me possa vencer Não, não há Não, não há Não há mal Que me possa vencer Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Nenhum problema Nem meus pecados Poderão Superar o amor de Deus Nenhum problema Nem meus pecados Nem meus pecados Tudo que me acontece Nem mesmo Nem mesmo a dor Nem mesmo a dor Poderá Superar o amor de Deus Deus é grande Que tudo o que me acontece Deus é grande Supremo rei Deus é grande Que tudo o que me acontece Deus é grande Supremo rei Deus é grande Amém Deus é grande Poderá superar o amor de Deus Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande, supremo rei Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande, supremo rei Deus é maior, Deus é maior Supremo rei Deus é maior que tudo que me acontece Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu te levantarei, eu te levantarei. Filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei, eu te levantarei. Filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei. Filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei. Eu te levantarei, eu te levantarei. Novas vestes, filho amado. Eu te levantarei, eu te levantarei. Restituirei tuas forças e te atrairei. A mim, eu te levantarei. A mim, eu te levantarei. Eu te levantarei, eu te levantarei. E eu te levantarei. E te levantarei. A mim, eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou No seu valor Teologia Quero Quero Da água Da fonte Da vida Antes que o ar Já houvesse Ele já era Deus Se revelou Ao seu Dois Gentil Ao judeu Ninguém Explica Ninguém Explica Ninguém Explica Ninguém Explica Deus Ninguém Explica Ninguém Explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém Explica Ninguém Explica Deus É Dono Dono De toda Ciência Sabedoria E poder Ó Ó Dá-me De beber Da Água Da Fonte Da Vida Antes Que o ar Já houvesse Ele Já era Deus Se revelou Se revelou Aos Céus Do crente Ao ateu Ninguém Explica Deus Eu me abro Ao teu querer Eu me rendo A tua voz Quero Me Submeter Quero Conhecer Teus Planos Os passos Que dei Sem você Só me fizeram Fracassar O tanto Que eu Já chorei Me arrependo Dos meus planos Teus Sem ti Nada Posso Fazer Onde Eu posso Ir Se O céu Que eu Procuro O Só ouvirá Por tua voz Deus Os meus Os meus passos São teus O meu próximo minuto É teu Se não for assim Não me deixe Eu Dou minha mão Para ti Eu Eu Fecho os olhos Eu confio em ti Leva-me Leva-me Senhor Sem ti Eu nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu Se o céu Que eu Procuro Só ouvirá Por tua voz Oh 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 Os meus passos São teus O meu próximo minuto É teu Se não for assim Não me deixe ir Eu dou minha mão Para ti Eu fecho os olhos Eu confio em ti Leva-me Senhor Leva-nos Senhor Leva-nos Senhor Leva-nos Senhor Leva-nos pra mais perto de ti Deus Leva-nos Senhor E se não for assim Não nos deixe ir Leva-nos Senhor Leva-nos Senhor Leva-nos Senhor Amém. 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 Confio no Senhor. Amém. Amém. Os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, 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 descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Pois da Tua vida Cuido eu Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa em mim Comece a sorrir E... E... O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você podia até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar Vou confiar No amor de Jesus Deus pode acreditar Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente 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 Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Oh, e ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Para aliviar o seu sofrimento Oh, e ainda se vier Oh, e ainda se vier Noite traiçoeira Noite traiçoeira Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier Oh, e ainda se vier Sorrindo O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Passa na 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 frente Deus é maior Deus é maior Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Luz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Maria passa a frente Maria passa a frente Maria passa a frente Pisa na cabeça Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado 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 Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado O Filho amado Filho amado Filho amado Legenda Adriana Zanotto O Mãe Dolorosa Que aflita chorais Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores A voz de Simeão No tempo escutais Cruelhos profecias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores O céu manda um anjo Dizer que fujais Da fúria de Herodes Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Voltando do templo Jesus não achais Que sustos Que sustos sofreste Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Mãe dos pecadores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Que dor indesível Quando encontrás Com lacrosautas As costas, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos corpos, Mãe dos pecadores. A dor ainda cresce, quando contemplas, Jesus expirando, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos corpos, Mãe dos pecadores. No vosso regaço, seu corpo abrigais, com ele abraçada, bendita sejais, Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos corpos, Mãe dos pecadores. Sem filho e tal filho, então suportais, cruel solidão, Bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos corpos, Mãe dos pecadores. Quem me dará um ombro amigo? Quando eu precisar, e se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você, quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser, o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder, se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou, você e eu, para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui, quando tudo parecer sem solução. Me dará um ombro amigo que não pudesse ter. Peço a Deus que te guarde, que te guarde, que te guarde, abençoe e mostre a sua paz. Que te dê sua paz. Amigos, pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre Para sempre amigos sim, se Deus quiser Tenta só vocês, Brasília, canta bem alto, vai Amigos, pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre Para sempre Amigos, pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Bons amigos que nasceram pela fé Amigos que nasceram pela fé Amigos que nasceram pela fé Uma palma Amigos que nasceram pela fé Amigos que nasceram pela fé Amigos que nasceram pela fé Não é preciso mais adormecer Pra sonhar com um anjo descendo do céu Amigos que nasceram pela fé Basta você perceber Vamos caminhar Quando te ajuda você precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus Te urgente ante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o fundo ouvir Sou um anjo que o Senhor enviou pra você Não tenho asas, nem sei voar Mas o que o mundo não pode, eu posso lhe dar Vou lhe mostrar o caminho de Deus Só Ele pode te santificar Quando te ajuda você precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o fundo ouvir Sou um anjo que o Senhor enviou Quando você se ferir e do céu se afastar Eu me trarei para perto de Deus Quando sentir solidão Vem comigo rezar Eu levarei suas preces a Deus Nós somos mais que amigos Somos anjos que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo ouvir Somos anjos que o Senhor enviou Nós somos mais que amigos Somos anjos que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo ouvir Somos anjos que o Senhor enviou Para vocês